A Headline for Life E tá com saudades da faquinha vermelha, tá ligado? E a real é que, mano, eu não quero deixar essa faca sair do meu inventário, tá ligado? Eu estou amando ela a cada dia que passa E, mano, eu vou falar uma parada pra vocês Essa faquinha do Fallen com essa luva Que não tem significado nenhum Mas, junto dessa alpe, que tem muito significado E eu postei um vídeo sobre essa alpe esses dias no canal Mas, basicamente, é uma alpe aqui, ó, da Imperial Daquele jogo contra a Cloud9 Enfim, é uma alpe espetacular Esse combo junto As três juntas Vocês não têm ideia É coisa de outro mundo Fica fenomenal Sério, é uma combinação dos deuses Caralho, olha os deuses, mano Eita, porra Além de ser um combo lindo É um combo que carrega muito significado E valor também Acabei de xuxa, perri Tá, tô olhando nip pra você Nipou Matei Matei tapete, saindo CSGO.net Esse mês, utilize o cupom M9 Para ganhar 40% de bônus E para participar do sorteio exclusivo Uma AWP Medusa com adesivos do Fallen E várias facas M9 ICN.GG O melhor site para você dar um upgrade no seu inventário Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORRON337 e ganhe 100% de bônus Para mais depósitos, use o cupom DOG Com ele, sempre ganhe 30% de bônus na hora do depósito Link do site, na descrição O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avalia Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal CACHORRON337 Rapaziada, uma partidinha onde eu joguei aí Com esse combo que, mano, eu adorei Que é a faca do Fallen com a minha luva Pandora Factory New E aquela AWP especial O combo ficou sinistro A partida tá da hora E ó, presta atenção Já que o assunto do vídeo tem a ver com AWP Eu separei aqui no meu inventário Várias AWPs ateres E eu vou fazer o seguinte Nesse vídeo aqui eu vou sortear 5 lá no meu Instagram Arroba CACHORRON337 Então me siga no Instagram Tira uma print agora da tela Mostrando que você tá vendo o vídeo Não, 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 não Que você é inscrito no canal e que você deixou o like E manda essa print pra mim lá na direct do Insta Com o seu trade link Eu vou escolher 5 pessoas pra cada uma Eu vou mandar uma AWP ateres Eu posso começar a fazer isso em todo o vídeo, tá ligado? Pra recompensar aí vocês pelo apoio que vocês me dão Só que segue meu perfil lá no Insta, fechou? Se bater 135 mil seguidores hoje Próximo vídeo eu sorteio 10 Prometo Vou só mandar pra gente tá no Insta e vamos pra partida Vamos abrir meia aqui, Rafaão, confia Vamos abrir esse aqui, Rafaão Tem muitos pra banana Tomei mel pra c... Vai ter tapete Tapete vai brincando Tapete passou, tapete passou pro Kampa Kampa tem, corre pro bomb Ai, Felipe Felipe entrou no Xuxa, velho Ah, cara, tá quase Vem cá que eu vou esperar vocês, rapaziada Calma aí, calma aí, tem que ir, Felipe Tem que ir perto, Felipe Boa, o outro tá bom, é aqui Nossa, quer dar um pé aqui? É o Felipe Vamos sair, espera aí Vamos nós três aqui, ó Foda-se Acho que ele tá pra aí, é, mano Vou pro cantinho Calma aí que eu tô com... Tem que pegar uma block aqui, aqui, não Nossa, essa aí é boa, velho Tomei Meio Que isso, mano Tô voltando pro meio Tem aqui Eu pino, hein Mano, tem um miado, velho Calma aí, guys Tô, tô bem aqui Tô bem aqui Quartada, atirta Quartada, atirta Boa, matou miado Deu um bomb Eu jogo o primeiro aqui, guys Que coisa Embaixo de você, Rian Tampa e Xuxa Xuxa Boa Boa Tô porra, peri Dovo meta aí, pai Poro lá Dovo meta Avanço de tapete Resloquei meio Refuso Boa Avanço de tapete Peguei outro em cima Tem mais um Tem, tô um forçado É flash? É flash? É flash? É flash? Fala 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 Banana Boa Boa Vai, guys Vamos garantir o melhor CT possível, rapaziada Nossa, sabe Tá bem curta Tá bem curta Tá bem curta Eu fico, eu fico Vai lá, vai lá, vai lá Vou ficar um pouco mais aqui Fica falando Tá Vem aqui Tem meio Passou meio Só um aí? Dois Tô com cinco de vida, daí Vou voltar Voltei, eu flipa Tapete vai entrar Dois tapetes Cravei o Xuxa, perdi Tô olhando o Nip pra você Nipou Matei Tapete, tapete, tapete Tá andando aqui Caiu o campo, acho Tá voltando Os caras vão guardar, mano Nossa, mano Tamei Não tem mais tempo pra nada Não é Do Megas Morda Eita Tem MF, tem MF Tô esmolcado aqui Saiu Saiu o campo, eu mato Relaxa Você tá onde ia? Mirando o campo Matei Tem mais meio Tem tapete também Pro meio É eu acho Pro meio Miado Ravão, vamos trocar essa arma Troca arma, Ravão Troca de arma comigo Deceba Passou o Xuxa, tem o Xuxa Tô cego Cravei Xuxa Boa Que brutamonte é essa Xuxa Morto Véi Pega ele Perri Tá mortinho Pai Tô cravado o nip aqui Preocupado Olha o nip, peso P.E. matei Outro Pega ele Pega ele Pega ele Esse cara tá um fire Puxa Boa Quento, compra em kit Por favor Carria, carria Eu quero, quero Fazer granada aqui Rafa, vamos fazer dois nip Esse round Vou ficar no canto Sem ficar de alta Pra gravar no canto Mano, você tira a cara total Você dá o primeiro tiro E sai correndo Porque eles não vão... Vou bater não Olha aqui do canto Era melhor Mano, o cara vai ser engrave Não, não posso não Se quiser girar pro outro lado Pode girar Batei um aqui Era só um Era só um Quer bang lá? Pega um Bangei flash Falei em uma Banguei o falo em duas Noco nip Vamos ruxar aqui Agora que pode ser Boa, rapão Não, calma, calma Tá no nip Tá no nip Tá no peru Vai passar arco agora Vai não, não vou deixar Nossa, mãe Isso, c4, galera Nip Nip, último, rapão Ele assustou, pai Foi pro bomb Tá no bomb Plantando Como é que eu ia F*** Hã? Toma na tela Tá, bá Como é que eu ia, você acha? Baguei fácil Só no sovaco É... Vai, bora 12, cara Bora 12 Porque, mano, a nossa terra Que é dura 12 e o pistol, Gal Pode ser? Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Ruxar Tchau, mamãe Tchau, mamãe Vai tirando o meio Pra pegar Tem muitos meios Batei um arco de campo Ai, cachorro Ok, vou fechar um arco de campo Bonnip Batei Tem mais meios, Rian Tem mais meios Ele morreu Mais um lá, mais um lá, guys Vai lá Perrou, tinha um aqui Matei ainda É o último Tá pro Perri lá, eu acho Tava por mim Só fecha, guys Vamos entregar mais não Difícil O Perri tá tapete Ele não vai plantar nem a pau Vai pescar, Rian? Mano, não Vou ficar batendo no MF, eu acho Batei, tapetei Não, vai ter, batei Vai bater Vou deixar lá pra ele Ah Tem tapete, Rafa Ok Ele tomou um melzinho Vai bater em tapete, saindo Ó, C4, meio Vem cego aqui Pode dar, Rafa A bomba tá aqui C4 tá aqui, pai Boa galera, vocês tão jogando Nice Peguei um Tá aqui também Tá meio Que isso, viado Que é da orgulha É louco Tem meio, vai entrar meio Tá entrando meio logo Peguei um aqui Tem mais aqui Tem mais aqui Tem mais aqui, guys Tem um no Nip Pode ter mais pro C aí, P.I Vamos safe, safe, safe Crião aqui, caralho P.I, só vou olhar Xuxa por baixo, tá? Se quiser olhar Nip Tô morto, hein rapaziada Dá uma segurada Fechar um, fechei Boa Último aí Aí? Aham Ah, eu errei Ah, o cara tá 2 barra 12 Boa Rapaziada, ó Presta atenção Eu e o brasileiro A gente vai ali pra banana Passar pra direita E ficar marcando o cara da B Ruxando Enquanto isso, vocês, mano Ruxa tapete Desce campo e volta B Esse tempo a gente vai pegar O cara da B rushando já Passa quietinho pra direita ali Ô, brasileiro Nossa, mãe Quer dar pé? Quer dar pé? Isso, boa Relaxa, o cara vai chegar Boa Ainda bem que você me salvou Mais um meio Tomou a G, Safão Vou pegar ele Vamos lá Vamos puxar Calma aí Eu acho que ele tá no Tá não Tá não Tô não TCT TCT Tem smoke, caixão? Vamos lá Só lurker Tá onde eu tô Vou pegar um aqui Caixão Me viu aqui Mano, cagado Ai, pega Pega, pega CT, guys CT Ai, tomei do Lunes Sabe desse? Pode ser a banana Tá banana Banana, banana Perri Tá Fechei total Viado Olha o lugar safe Meu mano Perri Perri a cara Também É nossa Pega lá Não ganha Não ganha Não ganha Boa Mostra Acho que esse aqui Eu já pego Olha o tapete 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 Boa Vou entrar Esse cara tava fazendo força pra se segurar, velho. Veja pra ele. Ovo malicioso. É louco, tem que ser eu que vou morrer mesmo. Um de vida, velho. Um de vida, velho. Um de vida, velho. Um de vida.